O protótipo de um avião de transporte militar chamado de LL-112 pegou fogo durante um voo e caiu nesta terça-feira em Kubinka, na Rússia. A região fica a 69 quilômetros de distância da capital Moscou. A aeronave teria apresentado problemas no motor e se chocado com a vegetação de uma floresta antes de explodir. De acordo com a agência de notícias Tais, a empresa fabricante do protótipo confirmou que não havia sobreviventes. Três pessoas teriam morrido no desastre. O governo russo anunciou em comunicado a abertura de uma investigação. O terreno militar de Kubinka, onde o avião deveria aterrissar, receberá durante o fim de semana uma grande exposição dedicada aos armamentos e ao exército russo. Desastres aéreos envolvendo aeronaves militares ocorrem regularmente no país.